O que a empresa de ônibus tem que fazer? O que a empresa de ônibus tem que contratar um advogado e processar o bandido e o bandido ser condenado a pagar indenizações por danos morais, porque bandido que coloca fogo em ônibus é um criminoso e criminoso que tem que pagar uma indenização por danos morais. Quem sabe assim se o bandido sentir no bolso, o bandido pare com a bobice de colocar fogo no ônibus, não acha pessoal? Quem sabe assim se o bandido é um criminoso que tem que pagar uma indenização por danos morais. A CIDADE NO BRASIL